e só rapaziada beleza que é o maicon trazendo mais um vídeo tutorial rapidão para o canal galera como usar o usb útil 2.0 né temos aqui uma iso se você chegou aqui você sabe que se trata de como instalar jogos no upload né então você chegou até aqui você não precisa explicar para que serve esse vídeo né beleza vamos lá temos aqui uma iso isso da sua escolha correto para extrair ela em formato em ra vamos colocar ela para extrair aqui rapidão certo enquanto extrai eu vou aplicar aqui o programa ele abriu na minha segunda área de trabalho o computador tem duas áreas de trabalho ok acabar que distrai aqui o teken está extraindo está aqui ó só um minuto rapidão porque quando assim que vocês baixarem alguma iso ou você aqui nesse programa pode utilizar duas formas podem baixar isso da internet né no caso né ou se você tiver um jogo aí alguma cópia ou jogo original você pode usar diretamente como eu vou explicar beleza aqui depois descompactado vai ter o arquivo seja isso seja bem seja interessa vai depois contar vai ter o arquivo aqui certo geral gerou uma nova parte o jogo de nota aqui o jogo daí está aqui depois de comprar também fica aqui vamos abrir o programa correto no programa e aqui ó com o botão direito vocês vão volta vão em propriedade correto e servou a propriedade lá embaixo lá embaixo tá se vai aparecer para vocês é só ler aprender a ler então compatibilidade com se não abrir né bota aqui ó executar como administrador correto correto e modo compatibilidade se não abrir o programa se coloca como windows 7 ok aplicar quem tiver usando o windows 7 não precisa né vamos lá executar o programa vai aparecer uma mensagem de tela assim ó é porque sempre aparece na minha primeira área de trabalho no primeiro monitor aparecer essa aí confirmando se você está abrindo o programa bota sim ok vai esperar um pouco um pouco vai abrir esse programa então deixa eu fechar aquela de trás para não gerar confusão ok nós temos aqui o jogo descompactado e o programa vai aparecer essa mensagem aqui você vai fechar vai vir aqui em arquivo certo aqui aqui vou tem algumas explicações para dar para vocês open game list que que significa se você já criou o pendrive já instalou algum jogo no pendrive ele vai gerar um arquivo cfg lá dentro do pendrive então a próxima vez que você for abrir for instalar novos jogos no pendrive ou no hd externo né você vai botar aqui essa opção upload open game list que ele vai abrir o que ele vai ler o seu hd externo lembrando que o hd externo tem que ser 1.1 hd externo de 3.0 não funciona porque a usb do ps2 não reconhece ok só para deixar bem claro entendeu open game list se você já tem um pendrive criado com o jogo você vai colocar essa opção se você nunca criou a primeira vez você vai em file aí você vai criar eu estou traduzindo para vocês eu criar game direto da iso o que significa que você pode criar da iso igual aqui essa iso aqui foi baixada então você usa essa opção aqui ó create game for iso ok ou create game iso from dvd criar iso do próprio dvd quer dizer você vai botar o jogo no seu leitor de dvd do seu notebook do computador seja lá onde for certo da minha opção aqui como eu já baixei o jogo da internet eu vou colocar aqui ó create game for iso ok vou apontar o local né no caso aqui tá em desktop correto e está em tec tec em tec em tec em tec em tec aqui aqui ok calma problema tá lendo ele ainda não achou não tem importância pode ser algum erro da própria iso então vou procurar em downloads downloads o outro jogo aqui de ps2 ps2 e vamos dar exemplo aqui deus da guerra pronto deus da guerra abrir a parte deus da guerra tá aqui deus da guerra 2 certo você vai tocar aqui lembrando que aqui é o local que está a iso baixada correto lá de cá ó lá de cá é o local que está a iso baixada olá o fã o fã o fã aonde tá tô para ele aqui é frão é da onde está o arquivo que você baixou to é para onde ele vai eu no caso aqui vocês podem selecionar a unidade que você estiver utilizando para você gravar o jogo no caso aqui eu não tenho um pendrive inserido mas eu vou colocar acho que como é o outro hd aqui de um tera tem um hd aqui por exemplo tem um hd aqui vazio hd de um tera vazio certo eu vou botar só que a letra m eu vou jogar para a letra m então eu vou botar a letra m correto eu vou abrir de novo aqui vou mostrar para vocês que na letra m já criou dois arquivos ó tá vendo é que todos os arquivos ok e vou botar para converter tá vendo converter ó já que tá criando os arquivos já tá vendo ao ao terminar o processo e aparecer aqui finish ou finalizar não sei como é pra eu tô lembrando agora qual é a frase que aparece não se apesar cancelar vai cancelar aparecer aqui finalizado entendeu parece ser por cento aqui vai aparecer analisado não pai só já criou dois arquivos ó já criou dois vai criando que acontece mesmo se o jogo tiver a mais com mais o meu jogo que eu tenho aqui ele é acima de 4gb e o pendrive ps2 só reconhece fete 32 e acima de 4gb não funciona beleza acabou de criar mais uma beleza galera mas isso não tem importância porque esse programa aqui de vídeo jogos em parte então de qualquer forma vai aparecer lá pra vocês sabendo que criou mais uma porque o jogo está sendo convertido o jogo está sendo convertido e vai aparecer mais um aqui daqui a pouco daí 40 por cento por que eu tô explicando pra vocês porque o próprio programa quebra os jogos em partes então não importa se a isso tiver essa aí em si essa isso tem 9gb é o jogo original não é o jogo convertido para dvd 4.7 o jogo é um jogo é um jogo que tem 8gb de o deus da guerra original entendeu então eu não vou precisar finalizar o processo até o fim galera também já está criando os arquivos ao finalizar beleza removeu com segurança espetou lá abriu o upload jogou se foi feliz é seja feliz beleza galera espero que tenham gostado do vídeo deixa aí o like aí se não é inscrito no canal se inscreve no canal e acompanha o nosso tutorial lembrando que todos os tutoriais estão na playlist do canal quer acompanhar algum tutorial do canal vai lá na vai lá na minha aba playlist e veja lá tutoriais do canal ok quer ver o detonado tutoria é que eu vou detonar também tá na aba lá detonado lá beleza tudo na playlist do canal arrumadinho em ordem bonitinho pra vocês tudo de bom galera fui até o próximo vídeo valeu